Presta atenção no que aconteceu no último domingo na rua Colonel Mário Saraiva, próximo à Associação de Moradores de Guaxuma. Imagens de circuito de monitoramento flagraram o momento em que uma Kombi atropelou três ciclistas e fugiu. O repórter Neto Mota está ao vivo com a gente e traz detalhes desse caso. A polícia, inclusive, investiga a ocorrência e as vítimas. Neto Mota, temos informações? Olha, Moura, nas próprias imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil de Alagoas, é possível perceber que as informações colocadas pela câmera que flagrou esse acidente em Guaxuma dizem a data e também o horário exato em que esse acidente teria acontecido. Dia 13 de novembro deste ano, mais precisamente por volta das 6h40, quando, na verdade, quatro ciclistas passavam pela Avenida Coronel Saraiva no mesmo bairro. Três deles foram fortemente atingidos pela Kombi e um outro ciclista que estava na contramão acabou presenciando, infelizmente, toda essa fatalidade e esse acidente. Assim como essas imagens mostram e como a Polícia Civil divulgou, esse motorista acabou fugindo, mesmo com o carro todo danificado, como a gente pode perceber. Além das imagens que foram divulgadas, a critério aí da procura desse motorista, alguns prints, alguns pedaços do vídeo com a imagem exata da Kombi danificada também acabaram circulando, porque a Polícia pretende encontrar por meio da delegacia que investiga os acidentes de trânsito. A Polícia Civil já disse que as três vítimas foram encaminhadas para o hospital e duas permanecem internadas. E as buscas continuam intensas, sendo assim, a Polícia pede que quem souber informações sobre o dono dessa Kombi ou o homem que estava passando exatamente nesse dia e nesse horário, ligue para o 181. Ainda sobre essas buscas e sobre o trabalho da Polícia em cima dessa investigação do acidente, a gente tem o vídeo do chefe de operações da delegacia, o Denilson Ferreira. Vamos acompanhar. A delegacia de acidentes da capital, ao tomar conhecimento de um fato ocorrido no último domingo, por volta das seis e meia da manhã, no bairro Baixuma, onde o condutor de um veículo atropelou três ciclistas, dentre os quais dois permanecem ainda hospitalizados. Nós realizamos uma investigação na localidade e, através das câmaras de monitoramento ali existente, conseguimos identificar o veículo, qual seja, o veículo Kombi de cor branca, o qual o seu condutor, após o atropelamento, se evadiu do local sem prestar socorro. Nosso intuito com a divulgação das imagens é que a população ajude para que nós consigamos identificar o referido condutor do veículo. Isso pode ser feito aqui na própria delegacia ou no 181, que é o início de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A nossa produção tentou entrar em contato com a Federação Alagoana dos Ciclistas, mas até agora nós não recebemos um posicionamento da Federação. Edson Moura. Obrigado, Neto. Foi um impacto muito forte, de fato. A gente vê que... O fato acontece no canto superior da tela aí, talvez você não consiga ver. Mas como o Neto falou, a própria imagem da Kombi danificada lateralmente, com o parabrisa danificado também, foram os pontos de contato, de impacto, com os três ciclistas. A gente consegue ver que um deles foi jogado de uma forma muito abrupta, muito forte, realmente, para o acorçamento após essa colisão. As vítimas continuam aí no HGE. É isso, Neto Mota? A gente tem informação em relação se eles estão estáveis, se estão em estado grave. Qual foi a última informação em relação ao estado de saúde desses ciclistas? Olha, Moura, a informação que eu recebi é que os três ciclistas foram encaminhados aqui para o Hospital Geral do Estado, mas somente dois aguardavam ainda um avanço, vá ao médico para poder receber alta. Nós não temos a atualização, mas eu posso tentar por aqui. Beleza, Neto Mota. Mas graças a Deus, você já estava para receber alta, possivelmente eles vão se recuperar bem aí em casa, sem grande gravidade, porque pelo impacto parecia uma coisa realmente ainda mais violenta. Obrigado, Neto, pelas suas informações. Qualquer coisa, você volta. Vamos colocar de novo a imagem? Olha, acompanha comigo no canto superior da tela. A gente vai ver. Eu vou pedir até para colocar na tela cheia, para ficar mais fácil de você identificar. Esse outro ciclista testemunhou tudo. Veja, lá no canto superior, olha só, ao momento que ele atingiu, dois ficaram mais próximos do acostamento e um terceiro, o terceiro ciclista foi jogado de forma muito forte para dentro, acho que de alguma entrada, de alguma residência, enfim, de algum estabelecimento. Você vê aí como ficou danificada a Kombi na parte lateral e também no para-brisa. Mais uma vez a imagem, olha só. Lá na frente, perto do horário do dia, 13 do 11, está lá em cima, o momento do impacto, olha que um deles foi realmente jogado para bem distante. Vamos voltar, acho que aquele outro ângulo estava legal. 6h40 da manhã, dia 13 de novembro. Então, você está vendo o impacto aí. Nesse momento, a Kombi vem e atinge os três ciclistas. Um é jogado de forma até mais forte para o canteiro, para o canto da pista lá, e os outros dois ficam no acostamento. E esse outro ciclista que viu tudo, imagina só, ele poderia ter sido, inclusive, atropelado, porque pela velocidade que vinha a Kombi, e como ele já tinha impactado com os outros três ciclistas, poderia também ter atingido esse quarto ciclista aí, mas ainda bem que não, e a gente continua acompanhando. Se você tem alguma informação do paradeiro dessa Kombi, quando a gente dá o zoom assim, a gente não consegue ver bem a placa, mas a polícia já tem outras câmeras também do percurso ali na L-101 Norte, nas mediações de Guaxuma, para identificar. Se você tiver alguma informação sobre o proprietário dessa Kombi, você pode ligar para o disco de denúncia, que é o 181, porque veja, ele atropelou e não prestou nenhum tipo, nenhum tipo, realmente, de socorro às vítimas. O que aconteceu? Cuchilou, foi uma curva que ele não soube dar, não imagino que ele tenha feito isso de propósito, não é possível. Os três ciclistas estavam no acostamento. O que aconteceu aí para causar esse acidente? Dependente da causa, o mínimo que se exige de quem se envolve no acidente, seja por culpa ou não, um problema mecânico e etc., é socorrer às vítimas e não fugir sem prestar socorro. Isso agrava, inclusive, numa possível punição. 181 diz que denúncia.